Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e hoje aqui no canal Notícias Diversas eu trago para vocês mais um vídeo sobre o BBB21, vamos falar aí sobre Arthur. Arthur declara no BBB21, se eu tiver que pagar o pato por ter caráter, eu pago. Rodolfo e Arthur conversam na cozinha do BBB21, Fiuk, Gilberto, Gilberto e Thaís descem do almoço dos anjos, onde Fiuk e Gilberto ganharam vídeos com depoimento da família. Arthur lembra o dia que foi anjo e recebeu o vídeo também e dispara sobre um dos brother. Eu subi e o cara estava dormindo no sofá no dia do meu anjo. Desdenhou total, né? Comenta Rodolfo. Eu posso sair terça-feira, mas para mim isso não, afirma Arthur que continua. O Gil não, ele famou comigo. É uma tecla que você já vem batendo demais e é triste. É o tal dos dois pesos e duas medidas, fama o cantor. Para o capixaba que responde, é o que mais tem aqui. É ridículo. Se eu tiver que pagar o pato por ter caráter, eu pago. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa atitude do Arthur? Ele está certo. Quando ele teve o momento dele do anjo, nem todos foram lá prestigiar, né? Que é o momento que eles esperam tanto de rever algumas pessoas da família, receber um carinho por mensagem, né? E teve pessoas que não foram, que não tiveram nesse momento dele, né? Então, por isso, o Arthur está muito sensível esses dias e pode estar sentindo isso mais afrodapeme mesmo. Deixe aí nos comentários o que vocês acham disso. E quero pedir para você que ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.